Hum, você quer uma informação, né? Você tá no lugar certinho. Dá uma olhadinha aí. Possibilidade pensada. Ainda não é uma certeza. Aí nada no SBT é certeza. Mas há estudos indicando que o SBT pode começar a exibir um programa esportivo no horário do almoço. E você já virou uma lenda urbana, igual o segundo horário de novelas, igual a investimento no jornalismo, igual o reality de confinamento, igual a volta do Aqui e Agora, do Fantasia. Já virou lenda urbana. As dúvidas giram em torno de sua exibição antes ou depois ou no intervalo do Chega Mais Notícias, Fravo Rico. Se eu fosse mandar a programação do SBT, gente, eu faria o seguinte. Eu colocaria 11 horas o Chega Mais Notícias, que eu mudaria esse nome, obviamente. Seria outro nome. 1h, o SBT Esportes. E 1h45, até as 4h45, as novelas. Ah, e seriam novelas reprisadas ou novelas inéditas? Ai, Watson, eu acho que do jeito que o SBT tá precisando de novidade, eu acho que todos os horários eu colocaria novela inédita. Mas como a gente tá falando do SBT, a gente não tá falando de uma grubo. A gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente aponta. Eu acho que pelo menos o primeiro horário ali, né, que é o horário de 1h45, eles poderiam deixar ali pra novelas reprisadas. E eles poderiam ir intercalando, né, novelas mexicanas e novelas brasileiras. E os outros dois ou três horários vêm com novelas mexicanas inéditas, na minha opinião. Há espaço, gente. Há espaço pra tudo. Ô, fã, sim, e se o SBT Esportes saísse do domingo, você colocaria o que ali pra tapar o buraco? Eu não ia tapar buraco, não, gente. Eu ia simplesmente pegar o Arena SBT, que eu acho que é um bom formato, e ia deslocar pra faixa das 9h às 11h ali do domingo. Hum, o Arena com o Krebre? Quer dizer, não sei se com o Krebre, né, porque o Krebre Machado aí pode sair. Mas se o Krebre ficar no SBT, possa ser que seja ele. Se não, outra pessoa, mas eu pegaria o Arena, que é um bom formato, e colocaria ali. Há, fã, mas nessa faixa aí do domingo das 9h e pouca da manhã, é local? Não tem problema, gente. Uma hora nacional, uma hora local. Problema resolvido. Ó, daqui a pouco eu quero ver você aqui, hein? Não vacila. Não vacila. Não vacila. ، tem problema. Não vai ter problemas. Então, eu quero ver você aqui. Então, dá pra chegar numa rotila.